Mano, eu tenho um vídeo muito legal pra ver junto com vocês, eu não sei se vocês sabem, mas agora temos um novo jogador que acabou de chegar num novo time aí badalado pra caramba. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem um jogador muito importante, um jogador acima de 150 milhões, né, agora chegou no Real Madrid. Quem é? Quem é? Quem é, chat? Pois é, é o BAP, o Tartaruga Ninja, chegou e vai ser o novo jogador do Real Madrid, parece que vai entrar também no ataque ali junto com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E ele vai pegar a camisa número 9, tá? Vocês ficaram zoando, mas parece que ele vai pegar a camisa número 9. E é bom a gente pegar e ver como que é a vida luxuosa dele, então hoje iremos ver a vida luxuosa de Mbappé no Real Madrid. Agora é real e oficial. Além de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo, Kylian Mbappé também faz parte de um dos clubes mais valiosos do planeta, o Real Madrid. Mas você já parou para pensar como vive esse atleta? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Kylian Mbappé e os detalhes do seu contrato milionário com o Real Madrid. Parece que são 5 temporadas, mas... Carreira! Nascido em 1998 em Paris, a capital da França, Kylian Mbappé, conhecido apenas como Mbappé, é considerado um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Atrás do Vini Júnior. De origem humilde, desde pequeno, ele sempre foi apaixonado por futebol, tendo como seu maior ídolo, Cristiano Ronaldo, um jogador que ele procurava sempre imitar. Sua carreira no futebol iniciou no Asbond, onde se destacou muito até ser contratado pelo Mônaco, time pelo qual Mbappé se tornou o jogador mais jovem da equipe principal, com apenas 16 anos de idade. Seu futebol era tão impressionante que não demorou muito para ele começar a chamar muita atenção de grandes clubes e, posteriormente, assinar um empréstimo ao Paris Saint-Germain, que se tornou permanente em 2018, em uma transferência no valor de mais de 200 milhões de dólares, tornando-o, com apenas 20 anos, o segundo jogador mais caro da época. Quem era o jogador mais caro da época? Por isso, sua disputa no mundo do futebol não é à toa. Em 2024, Mbappé deixou o Paris Saint-Germain para realizar o sonho de jogar no Real Madrid. Ele flertava com o time espanhol há algum tempo. Por isso, não foi uma grande surpresa quando ele finalmente oficializou o acordo de cinco temporadas com o clube. Com esse contrato, o francês garantiu o maior salário do Real Madrid. Especula-se que ele receberá um salário de 30 milhões de euros por ano. Isso seria equivalente a 171 milhões de reais. Além desse valor, o craque receberá aproximadamente 570 milhões de reais como bônus de assinatura com o time espanhol. Isso é que é ser importante e disputado, não é mesmo? É por tudo isso que Mbappé é uma das maiores promessas para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Mas vai perder para o Vinicius. Sendo hoje um dos jogadores mais bem sucedidos financeiramente. Podendo, é claro, usufruir de uma vida repleta de luxos. Imóveis. Para quem não sabe, aonde o Kylian Mbappé vai morar em Madrid? Parece que ele comprou a casa do ex-zagueiro do Real Madrid, Sérgio Ramos. O mundo sabe que Kylian Mbappé é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Com dinheiro mais que suficiente para morar em residências luxuosas. Algumas fontes especulam, por exemplo, que ele morou em um apartamento de luxo com vista para a famosa Torre Eiffel, na cidade de Paris, capital da França. O imóvel do jogador era nada mais, nada menos que um apartamento duplex em um dos prédios mais sofisticados do bairro. E pelo fato do apartamento do jogador ficar no último andar, com certeza deveria lhe proporcionar uma vista espetacular para a cidade. O que é possível se ter uma boa noção olhando registros de coberturas que ficam localizadas nessa mesma região. Baseado no preço dos aluguéis de outras propriedades vizinhas, é possível se ter uma noção de quanto o atacante pagava para morar ali. Segundo algumas fontes, Mbappé precisava desembolsar algo em torno de R$198 mil todos os meses. Atualmente, especula-se que o jogador... É a fazenda do Renato Garcia! ...tenha comprado um outro imóvel localizado em Neuilissursene, um bairro super exclusivo frequentado por várias outras celebridades. Nas redes sociais, Mbappé já compartilhou com o público alguns registros dentro de sua residência. De acordo com o que foi mostrado, é possível ver que a decoração da casa é baseada em tons neutros e cremes, com acabamentos clássicos em madeira que parecem ser bem luxuosos. Acredita-se que no imóvel, até exista uma piscina para o jogador relaxar. E segundo foi noticiado na mídia, o jovem atleta investiu quase R$50 milhões para adquirir essa propriedade. Carros Não me decepcione! Manda uma G63 aí, vai! Mas como ele ostenta com os veículos de quatro rodas? Mbappé já foi visto saindo de um Volkswagen Tiguan, um SUV com design moderno, cujo preço dos modelos mais novos e completos Hoje em dia, aqui no Brasil, uns R$220 mil, R$230 mil, é isso? Chegam a custar mais de R$200 mil. O jogador também já postou fotos em um Volkswagen ID.4 Cross, um veículo 100% elétrico com design futurista. Ah, mas isso aí deve ser patrocínio, não é possível. O carro é equipado com uma bateria que lhe permite ter autonomia para mais de 500 quilômetros, podendo chegar a custar até R$260 mil. Tá, vamos para os finalmente. Ele também já postou uma foto saindo de um Audi que parecia ser do modelo A6 Avan, um veículo com design de perua, que os modelos mais recentes custam por volta dos R$300 mil. Subindo o preço, ele já foi visto em uma Mercedes que parecia ser do modelo GLE. SUV de luxo, capaz de oferecer muito conforto e segurança, avaliado em torno de R$415 mil. Subindo um pouco o preço, o jogador possui um Volkswagen Multivan, um veículo ideal para quando ele quiser se locomover com mais espaço e conforto, tendo seu preço estimado em aproximadamente R$450 mil. Ainda mais caro, Mbappé já foi visto em um Volkswagen Touareg, outro S... Ô, mas ele é patrocinado pela Volkswagen? SUV da marca alemã, ainda mais robusto e espaçoso, avaliado em cerca de R$570 mil nos modelos mais recentes. Outro veículo super confortável que o francês possui é um Mercedes-Benz Classe V, um enorme carro capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros. E para usufruir desse confortável carro da Mercedes, pode ser necessário investir até R$780 mil. E apesar de que Lian Mbappé não possuir carteira, diversas fontes especulam que ele seja dono de uma Ferrari SF90... O-ho-ho! Ratiou! Pradaline, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com um super motor V8, capaz de acelerar de 0 a 100 km em apenas 2,5 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 340 km por hora. E talvez seja por isso que um 0 km pode chegar a ultrapassar a cifra de R$3 milhões. Acha, mas meu amigo, o Web Motors SF90, peraí, aí você tá muito louco, porque uma nova hoje em dia, cadê? Menor que a M. É, é isso aí, 5, 5, tem nova, 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 nova mesmo? 5,5, é isso. Luxos exagerados. Pô, mas não sabe escolher muito bem carro não, hein? Não é uma McLaren, nem... Com tanto dinheiro, Mbappé pode... Vamos ver se ele tem o jatinho! ...de investir e exigir em algumas coisas. Quando foi assinar seu contrato com o PSG, por exemplo, ele exigiu ter um jato particular para usar quando quiser. Algo que, apesar de ter sido negado, isso não impediu que ele alugasse por conta própria aeronaves super modernas. Entre as aeronaves utilizadas pelo jogador, está, por exemplo, uma do modelo Bombardier Challenger 350, uma das aeronaves mais utilizadas em voos corporativos do mundo. O interior da aeronave é bem elegante e confortável, ideal para atender as necessidades do craque francês. E para desfrutar de todo esse luxo, pode ser necessário desembolsar cerca de R$36 mil por apenas uma hora de voo. Ele também possui uma equipe pessoal, que inclui um motorista particular, um guarda-costas e até um assistente pessoal sempre à sua disposição. Um mimo que custa mais de R$2 milhões por ano, já na hora de andar bem vestido. Ele também não parece gostar de economizar. Mbappé já foi visto com diversos relógios caríssimos, como Rolex Yacht Master de R$70 mil, Millennial Pink Hublot, Big Bang de R$108 mil, Hublot Big Bang Essang, Blast Ball de R$125 mil, Hublot Spirit of Big Bang, King, Gold de R$220 mil, Hublot Big Bang, Único, Red Sapphire, de... Único, é... Unique Peace, de 460 mil reais, e até um Hublot Rainbow Watch, de inacreditáveis R$490 mil. Negócios Kylian Mbappé, por ser considerado uma das maiores promessas da nova geração do futebol, o jovem virou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é o francês com a maior quantidade de seguidores de seu país. Somente no Facebook, ele conta com mais de 15 milhões de seguidores. 15? Oh, louco, mandou um inglês! País Somente no Facebook, ele conta com mais de 15 milhões de seguidores. Mas é no Instagram que Mbappé realmente se destaca, possuindo mais de 112 milhões de pessoas que o acompanham diariamente. E é claro que, por ser tão famoso, Mbappé consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para o qual o atacante já fez publicidade estão, por exemplo, Oakley, Christian Dior, Playstation 5, Hugo Boss, FIFA, entre muitas outras. Somente sendo embaixador da relojuaria de luxo suíça Hublot, por exemplo, estima-se que Mbappé recebe por volta de 8 milhões de reais por ano. Já sendo patrocinado pela empresa de produtos esportivos Nike, algumas fontes dizem que seu contrato gira em torno de 25 milhões de reais anuais. Estima-se que somando todos seus patrocínios, ele receba algo em torno de 78 milhões de reais por ano. Nada mal, não é mesmo? Fortuna Quanto será que ele ganhou ao longo de sua carreira? Quando Mbappé tinha por volta dos 17 anos, por exemplo, estima-se que ele possuía um salário que girava na faixa de 5 milhões e 700 mil reais por ano. O que apesar de ser um excelente salário para um jogador tão jovem como ele, está muito longe da quantia que ele recebe atualmente. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Mbappé se multiplicou dezenas de vezes. Para hoje atingir um patamar que o coloca na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somado com um bônus por desempenho, que chega a quase 145 milhões de reais por temporada. E se juntarmos a quantia que ele recebe como seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 200 milhões de reais por ano. Lembrando que, com as negociações para selar de vez... Como é ruim ser pobre, hein, mano? ...es sua ida ao Real Madrid para a próxima temporada. O francês pode receber um salário e bonificações de mais de 260 milhões de reais. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende... Um milhãozinho desse aí já resolveria todos os meus problemas. ...de aumentar. Isso porque, segundo especialistas em futebol, Kylian está no topo do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, sendo estimado em cerca de 180 milhões de euros. Ah! Transfer Market! Deixa eu ver, deixa eu ver então. Transfer Market. Eu acho que hoje o Bellingham é o mais... É o mais... Transfer... Valores de mercado... Jogadores mais valiosos. Deixa eu ver. Hoje o jogador mais valioso é o Bellingham com 180 milhões, o Haaland com 180 milhões, Mbappé, Foden, Vinícius, o Saka é muito bom mesmo, Florian Wirtz é bom também, Muciala é bom, o Rice é bom, o Rodri é maravilhoso. Cadê o Rodrigo? Rodrigo aqui, 100 milhões, Valverde, 100 milhões, é, mano, tem muito Real Madrid aqui, né? Tchou a Menni, 90, Cole Palmer fez uma ótima temporada no Chelsea, né? Muito bom, muito bom, mas o Bellingham ainda continua, eu acho que sendo o mais valioso hoje em dia, mano, não dá não, o Bellingham é muito bom, mano. equivalente a quase um bilhão de reais, o que tudo indica que se ele continuar jogando bem como ele está, provavelmente será ainda mais valorizado. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor de sua fortuna, algumas fontes estimam que já tenha atingido a faixa dos 780 milhões de reais, mas de uma coisa eu sei, essa fortuna tende a crescer e muito, sorte para ele. E aí, gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe... É, molecada, loucura, hein, mano? Loucura o embap, hein? Loucura. Rádio! Rádio!